Música Obrigado, Ozzy! Não acredito! Ozzy, nós vamos para o Japão! O Ozzy não pode ir para o Japão. Podemos deixar ele aqui com alguém. Venha visitar Blue Creek! Tudo isso para cães? É aqui que eu assino? Diga adeus à sua família! Todos para fora! Mas o que é isso? Bem-vindos ao Blue Creek. Ao verdadeiro Blue Creek. A sua nova casa. Me trouxeram para cá por encano. A partir de agora, você é o número 463. Eu vou fugir. Você pode vir também, se quiser, claro. Ele é rápido. GEROMINO! Ele é perúdo. Aquele é o vidro. E ele tem amigos. Eu não sei se eu consigo. O quê? Eles vão conseguir fugir. Quer correr para mim? Vamos lá, campeão! Força! Eu sou os olhos dele. Os olhos! Aqui eu sou o Deus. Vejo tudo, ouço tudo. Parejo tudo, sei tudo. Alguma pergunta? Perigo e confusão é comigo mesmo.